Oi, tudo bem? Eu sou Pedro Baldança, seu amigo, vidente sensitivo, oraculista e terapeuta holístico. Hoje, dia 14 de fevereiro, é o dia de São Valentim. Quem foi São Valentim? Bom, a história cristã diz que ele foi um bispo que viveu há quase 1800 anos atrás e numa época onde o Império Romano impediu os casamentos porque os homens tinham que ir para o exército, tinham que se alistar, por isso não podiam constituir família oficialmente. São Valentim estimulava, sim, os matrimônios e foi preso por isso. Na prisão, uma moça cega começou a se comunicar com ele, filha de um carcereiro, e eles se apaixonaram, enfim, teve toda uma história de amor, depois ele conseguiu, por um milagre, curar a cegueira dessa dama, dessa senhorita, e acabou ficando com ela. Depois, ele foi morto pelo Império Romano porque estava atrapalhando demais os planos do imperador. Isso é a história que contam. Também há uma vertente de que São Valentim é uma cristianização de um deus nórdico, de um deus nórdico que representava os mesmos atributos para o povo lá do extremo norte da Europa. Mas o que interessa é você saber que no mundo todo, principalmente no hemisfério norte, mas a Austrália também comemora e a Austrália no hemisfério sul. Grande parte do mundo comemora dia 14 de fevereiro como dia dos namorados, por conta de São Valentim, por isso Valentine's Day, que eles chamam lá fora. No Brasil, em junho, por uma questão comercial e também um pouco da cultura portuguesa do Santo Antônio, enfim, mas isso é outro assunto. A questão é que hoje no mundo todo está pairando a energia do amor. Esse mês é um mês, principalmente essas duas semanas agora, tem uma energia muito forte de amor por conta de São Valentim e entre outras coisas. E você vai poder, sim, usar essa energia a teu favor. São Valentim é o padroeiro dos namorados, padroeiro do amor. Eu vou te ensinar a você fazer algumas coisinhas para ter a ajuda dele. Primeira coisa, você quer um amor novo, está sozinho, está encalhado, está encalhada, está carente, está querendo alguém, um relacionamento sério com alguém. O que você vai fazer? Você vai pegar uma vela branca, um pires branco, tá? Ou cachissal, tanto faz, alguma coisa que você vai colocar essa vela branca. Vela de que? De palito? Sete horas? Tanto faz, uma vela branca. Você vai pegar um papel, um papelzinho, escrever a lápis, teu nome todo. Escrever a lápis, teu nome todo, você bota um pouquinho de canela em pó nesse papel, esfrega assim, bota um pouquinho. Vai botar esse papel debaixo da vela, de onde ela está, do pires ou do cachissal. E você vai rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria para São Valentim. E vai conversar com ele, São Valentim, me conceda um amor novo, um amor bom, que me trate bem, que nós sejamos felizes, que nós possamos construir uma vida juntos com alegria, com cumplicidade, com respeito, que isso é muito importante. E você vai pedir para São Valentim. A vela acabou de queimar, o que você vai fazer? Você vai... os restos da vela e o papelzinho você vai botar na natureza, num jardim bonito. Tá bom? Isso é uma simpatia bem simples. Ah, Pedro, mas eu já tenho um amor, mas eu me desentendi com esse amor. O que eu faço? Como que eu vou fazer? O que o São Valentim vai me ajudar? Você vai fazer o mesmo procedimento. Só que ao invés de você fazer só o seu nome todo, você vai colocar um outro papel, o nome todo da pessoa, tá? Do desentendimento, você está afastado. Outra vela e vai fazer a mesma coisa, a canela, e vai rezar o Pai Nosso e uma Ave Maria e vai pedir para o São Valentim. Fez isso? Outra coisa bem legal de fazer é o banho do São Valentim para ele trazer a energia do amor para a tua vida. O que você vai fazer? Você vai pegar uma bacia com água, vai botar um pouco de açúcar, um pouco de canela em pó, vai botar pétalas de uma rosa cor-de-rosa, pétalas de uma rosa vermelha, tá? E também pétalas de uma rosa branca. Você vai botar tudo isso ali, vai botar 14 cravos da Índia, vai botar um pouquinho assim de mel, tipo um calicezinho, pode ser 3 colheres de sopa de mel, tá? Você vai botar tudo isso ali e você vai misturar, vai fazer... Eu não digo nem que é macerar, você vai misturar um pouquinho com a sua mão, botar a energia da tua mão ali e vai pedir o São Valentim me ajuda, que eu tenha um relacionamento bom para mim, um relacionamento próspero, que haja respeito, que a rosa branca traga a tranquilidade para mim e para o meu amor, que a rosa cor-de-rosa traga a cumplicidade, traga a autoestima para nós dois, o respeito, traga a união, que a rosa vermelha traga a intensidade da paixão, traga o fogo, traga a vivência positiva e vai pedindo ali, vai pedindo a partir das propriedades de cada elemento. Fez isso, você vai coar esse banho e você vai separar esse banho, vai tomar seu banho higiênico normal. Tomou o banho higiênico normal, tem que ser hoje ou sexta-feira de lua crescente ou cheia. Você vai... Tomou o banho higiênico, você vai passar esse banho, jogar o pescoço para baixo, tá? Como o banho é um pouco melado, eu não aconselho você ficar muitas horas com ele se você não aguentar. Vê quanto tempo você consegue, fica 5 minutos, 30 minutos, o que você conseguir. Se você conseguir não se sentir incomodado, pode dormir com esse banho sim, tá? Mas eu recomendo que fique alguns minutos e depois já tome outro banho ou se enxague para não ficar muito melado, muito melecado, tá bom? É um banho maravilhoso para o São Valentim. Gostou do vídeo? Curte, comenta, compartilha. Você quer mais conteúdo sobre amor, quer mais simpatias, quer mais receitinhas sobre amor, você bota nos comentários, Pedro, bota mais receitas, bota mais simpatias para a parte amorosa. Tô precisando, você me avisa aí nos comentários, tá bom? Se inscreva no canal, não esqueça de ativar as notificações. Você querendo uma consulta comigo, você marque pelo WhatsApp que está na descrição do vídeo, tá? Aqui embaixo, só você procurar, tá bom? Um forte abraço, que a energia do amor invada a sua vida, que você seja correspondido, que você seja correspondido e seja muito feliz, graças ao São Valentim, que eu gosto muito.